Ah, tô com esse carro pra cá, fazer uma revisada nesse motor pomado. É, o carro tá inteiro ainda. Não brincaram muito com ele não, eu tô vendo alguns caminhos andados a mais. Ih, meu celular tá vibrando no celular. Deixa eu ver aqui. Ih, o número desconhecido, quem é esse cara quer atender? Alô? Alô? Quem fala? Manito? Não tem um Manito aqui. Não, lá da faculdade, só com a faculdade. Gringo? Como você conseguiu meu número? Você passou lá ainda, você passou. Passei como, irmão? Passei como, irmão? Você passou o número ainda pra gente conversar ainda? Passei número nenhum pra você, quem passou o número? Era de viver aqui no Pier. Fazer o que no Pier? Você quer comigo? Eu, eu, o Diego e a Lívia estão aqui. Você e esse desgra... Ah, o Diego? Ah, o Diego. Diego e a Lívia vão vir aqui. Ih, tá bom. Se for coisinha isso, vamos ver. Ah, esse não vai ver. A Lívia vai tá aqui, velho. Se eu descobri esse negócio dela. Que negócio é esse que gosta dela? Irmão, você vai estar ligando pra trote, né? Tá ligando pra trote, né? Não, não, não. Se eu descobri o retrot. Se eu descobri o retrot. Irmão, você tá zoando, né? Eu vou colar aí. Se não encontrar ninguém, eu vou te caçar na faculdade. Eu vou te caçar na faculdade. Bele bele. Bele bele. Falou esse gringo falso. Falou esse gringo falso. Liga aí, irmão. Falou. Falou, 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 falou. Bye bye. Gringo rar tardado. Se for apontar comigo, vai ver só. Vai ver só. Vou mais um pra apontar, porque tô vendo tudo errado. É. Deixa eu ver que tem ninguém aqui na frisina da casa. Ninguém. Ninguém. Tá bom. Vamos por esse pirra do caramba. É. Cheguei aqui, encostei o carro. Tá, lembrei um absurdo. Filho do caramba. Filho do nada. Vou entrar aqui. Acho que eu tenho esse documento pra assinar o vermelho. Olha essa neblina, que brava. Será que é? Esse maluque. Esse tal de espanhol. Hum. Eu tô vendo ali problemas na frente. E o espanhol. Gostar aqui. Tá ligado. Tô vendo até a alucinação, viu? Tô vendo até a alucinação, viu? Tô vendo até a alucinação, viu? Mas que holy shit. Tô vendo, cara. Eu acho que ele tem um problema mais bonito. Ah, é um problema comigo, tá ligado, mano? Ele tá falando com isso com medo. Ah! Não sei se é só pra mim. Não sei se é só porque eu guarda a lica também, tá ligado, mano? Vou dar um carro pra ela, mano. Tá ligado? Vou dar um carro e vou comprar uma casa pra namorar, tá ligado? mas acho que tem algum problema comigo, mas não que você vai lá bora lá bora pode me ver, vamo estar aqui para mim ver pode me ver, pode me ver pode me ver, boa noite, produção pode me ver boa noite boa noite viu? o que? não é aqui, produção, está fugindo não fugiu não, a cance é lá aqui no chão e o que? Qual foi a produção? De boa, mano? É, de boa. É, de boa. O que vocês querem aqui? Já tá bonito, né não, Olivia? Tá. Tá meio frio, Olivia. Tá demais. Olha o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou ali dar um pulo na piscina. Calma aí, rapaz. Só deixa eu trocar de roupa ali. Que fina? Que fina? O cara tá na piscina. Vai na praia e fala que vai pular na piscina. Tô doidão. E amigo, você fala mulo aí? Fala mulo aí. Fala mulo aí. Então, você quer aqui? Tá chupo pra cá? Você quer aqui, mano? Que que é? Alguma reunião de amigos? Reunião de amigos, mas... Então, mas esqueci. A gente pretende. Opa! A gente vai comprar uma casa pra nós. Casa? Que tipo de casa? Ah, que casa aqui? Eu vou comprar uma casa pra mim, mano. Pra me sair lá do apartamento que eu tô. Mas que tem a ver com isso? Não tem cara de corredor? Não, falei pra ela. Falou pra ela? Aí eu disse que eu vou comprar um carro pra ela. Que ela disse que... Você tá tremendo, você tá tremendo. Eu? Eu? Eu tremendo? Eu tremendo? Eu tremendo? Eu tremendo? Não, eu tô bem. Pode ficar tranquilo. É que eu tô meio climpado. Não, não, não. Eu te chamei, mas te quiser ir pra casa e pode. Cara, quer que eu te leva no hospital, mano? Não, bora ficar tranquilo. Não leva pro lugar nenhum, não. Pode ficar tranquilo aí. Ô produção, esqueci, você não respondeu a minha mensagem. Ah, porque eu não vi. Foi mal, desculpa. Ô Lívia, vamos lá comigo depois que vocês vão pra casa. Bora. É. Hum. Então pode ir lá comprar a casa de vocês. Eu vou pra casa também. Eu vou pra casa também. Qualquer coisa. Eu também tenho a minha. Não, mas pode ficar tranquilo. Mas eu vou morar. Morar todo mundo junto. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, pode. Alive o espanhol. Alive o espanhol. Você também. O produção está todo mundo convidado pra morar lá em casa. Tá ligado, né mano? Não. Você é grande? Não, fica tranquilo. Não esquenta não, mano. Eu tenho minha casa lá. Eu gosto de ficar sozinho às vezes. Eu não tenho muito dinheiro, cara. É. Então eu vou embora aqui, beleza? Aqui, beleza. Até amanhã a próxima aula aí. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Acho que eu vou embora também. Ah. Ô Lívia, não. A gente não vai embora não. Lívia, Diego. A gente não vai embora não. Porque a gente tem assunto ainda. Só. Ah, é verdade. A gente trabalha da faculdade. Trabalha da faculdade. O que? Eu vou te levar pra casa? Eu vou te levar. 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 tá arrombado, vou seguir ele aqui, tchau Luiz, eu te amo, sabe eu te amo, sabe eu te amo, esse marmanjo morre, próxima vez eu te amo, olha o que aconteceu com ele, você pode dizer papo demais, o Olívia também, nunca falou nada, nunca desconfido desse negócio dela, o Chabasso mega vez, anos atrás, essa mesma cidade, nada vai ser repetido de novo, nada, 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 nada vai ser repetido, nada vai ser repetido, nada vai ser repetido, seu fim, se a próxima, se a próxima, tá falando isso aqui, eu esqueço, porcaria, você tá me seguindo, você tá me seguindo, deixa eu me seguindo, deixa eu me seguindo, deixa eu me seguindo, tá me seguindo esse cara, vai ter alguma coisa aí, esse cara quer vim, esse cara quer vim, esse cara quer vim, esse cara quer vim, e aí graça, baga ele sabe que eu moro aqui, não, a alívia, e humano acesso é engraçado, e um morto mesmo, também saberia, também saberia, a droga, sabe de moro, E agora se eu fazer qualquer coisa ele vai saber, eu tenho que mudar daqui urgente, eu tenho que ir embora daqui urgente. Assustado, o sobrinho desse cara mora. Sabia que não demorou muito tempo para descobrir. Sabia que não demorou muito tempo para descobrir. Sabia que não demorou muito tempo. Estou com medo da minha arma. Estou com medo do meu revólver branco. Ai ai ai. Isso é bom para tosse, aprender. Aprender a não mexer com as minhas dos outros. Isso é bom para aprender e não fazer B.O. com os outros. Ou melhor. Deveria ter feito isso há muito tempo. Quem sabe no passado. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe assim não teria ido embora. Quem sabe assim não teria vazado. Quem sabe. 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 Que droga Vou ficar casinha na hora de descansar